Música É, o estádio estamos aí, né? Estamos nessa batalha aí, nessa luta juntamente com o prefeito e com todos os esportistas de Criçá, né? Temos aqui já a praça esportiva que está se concluindo aqui atrás e com certeza dentro aí de algum tempo eu acredito que nós teremos sim uma praça maravilhosa para a prática do esporte. A população de Criçá gosta muito de futebol e sempre presente, né? Apesar de toda chuva hoje pela manhã aqui no município, mas vocês estão presenciando aí mais uma final de um campeonato municipal que realmente só nos deixa cada vez mais cientes que o povo de Criçá merece o mais rápido possível um estádio de futebol e nós estamos lutando por isso. Já existe a terraplanagem, já demos entrada no projeto, na Caixa Econômica Federal, já tem uma emenda federal, uma emenda parlamentar federal para construirmos o nosso estádio de futebol, para com fé em Deus fecharmos a nossa administração aí no que diz respeito ao esporte com o nosso estádio municipal de futebol. O estádio municipal de Criçá com fé em Deus sairá, apesar de muita desconfiança de alguns, até aliado da gente aí por o discrédito de muitos que passaram, prometeram e não cumpriram, mas temos certeza que o Juvenal vai cumprir porque é uma emenda do ex-deputado Severiano Alves e emenda de 2010 já está empenhada já essa emenda e projeto pronto, tudo prontinho, a área pronta, a área própria do município. Então, com fé em Deus, ainda nessa administração de Juvenal, nesse ano agora de 2012, estaremos com o nosso estádio. O deputado Severiano Alves destinou para a adquirir a emenda de 500 mil reais e tem uma outra emenda que não está empenhada ainda, mais de 200 mil, mas essa não está empenhada ainda, o que temos também federal. O que temos aí de concreto, empenhado mesmo, é uma emenda de 500 mil reais para a construção do estádio municipal de Criçá. A gente invita um pouco para a prefeitura porque ela vai investir menos, é uma prefeitura de um município pequeno, 22, 23 mil habitantes, relativamente pequeno e a construção do estádio é muito caro, despendicia muito. Com certeza, e o que ficar a gente faz com coração, faz com amor e termina porque o sonho é ter o muro na área do terreno, o gramado, a arquibancada, isso aí, o que faltar a gente corre atrás e termina. E brilha no coração da gente, da gente, sonhar combina com viver, combina em tudo com você.